Boa noite, estamos aqui para apresentar da pesquisa Adequação de Acessidade Urbana o caso da cidade de 2000 em Fortaleza, Ceará. Ministrado aqui por mim, mas as autoras também dissentes Tanara Pereira e Silva e Alain Câmara fazem parte do projeto de pesquisa maior. Esse artigo tem por objetivo trazer o debate do uso democrático do espaço público através das condições de microacessibilidade física, considerando o paradigma do desenho universal. Serão apresentados resultados parciais da pesquisa Cidade Acessível Existe? Requisitos de Acessibilidade Universal com Fator de Inclusão nos Vários Setores de Vivência do Cidadão. E para esse artigo apresentamos o estudo de casa, a intervenção realizada no Conjunto Habitacional da Cidade 2000 que se encontra completamente inserido na cidade. Os procedimentos metodológicos foram divididos em quatro etapas. Revisão bibliográfica com referência de trato da cidade para todos. Acessibilidade espacial de forma mais geral, além das normas, leis e decretos. A segunda etapa, o estudo de condições de acessibilidade, selecionado vários itens com base no checklist. Passeios, travessias, guias, vegetação, riso tátil de alerta direcional. Terceira etapa, análise em logo, com observação direta, registro fotográfico e anotações seguindo o checklist. E por fim, diagnóstico dos dados coletados com possíveis recomendações de práticas públicas de acessibilidade. O trabalho também se caracteriza como pesquisa qualitativa e exploratória, fundamentantes nos ODS. Principalmente ODS 11, tornar cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. E, especificamente, o item 11.7, proporcional acesso universal a espaços seguros e inclusivos, principalmente a pessoas com deficiência, idosos e tal. A área de estudo da cidade 2000 foi criada em 1970, um conjunto habitacional muito homogêneo. E, hoje, ele é inserido na cidade, ele era bem distante. Hoje, a cidade chegou próxima, por dois lados. E, do outro lado, ainda está o Cocó, que é o nosso grande rio da cidade, uma área verde muito intensa. A apropriação dos moradores se deu de forma que, hoje, essa configuração dos anos 70 não existe mais. A maiorização de dois andares. E, por fim, com o suporte da Bloomberg Filantropics, iniciativa for global growth, so for global, a prefeitura de Fortaleza, na gestão do prefeito Alberto Claudio, consolidou o compromisso da cidade em desenvolver projetos focados nas pessoas e no sentido de mais segurança viária. Então, nós temos aqui, na figura da esquerda, 79% nessa área era só de veículos. Com essa intervenção de urbanismo tático, ela ficou de 27% de veículos e 73% de pedestres. Então, depois dessa etapa de trânsito calmo inserido de forma, digamos, tem o projeto definitivo em 2018 e 2019, uma intervenção de acessibilidade, de mudança dos paradigmas, digamos assim, focando mais nas pessoas. E isso foi muito positivo, veio o piso direcional, favorecendo as pessoas com deficiência visual, alargamento de calçadas, mas a gente vê algumas inadequações, digamos, obstáculos. De todo modo, esse projeto, ele conta como um projeto muito positivo para a área, para a organização da questão dos veículos, organização e melhoria do espaço para as pessoas. E à noite é sempre uma festa essa área, né? E durante o dia, para a circulação das pessoas, a acessibilidade melhorou realmente. Bom, a partir dessa pesquisa, foi possível perceber como foi positivo o projeto de acessibilidade da Praça da Cidade 2000, mas, mesmo assim, apresentando adequações, degradação, equívocos na aplicação do piso tátil, de barreiras físicas ou sazonais na rota acessível. Essas intervenções se restringem ao espaço da praça, porém, apesar das calçadas no entorno, né, terem sido alargadas, é recebida adequações de acessibilidade, o mesmo não ocorre ao longo daquelas ruas perpendiculares à avenida. Então, de todo modo, foi uma área, a área que é mais pública, não só as ruas, né, que também deveriam ser. Mas, esses estudos dessa natureza são muito bons para a cidade, porque esses espaços, eles não compõem os principais circuitos oficiais turísticos, mas são considerados como espaço de lazer, buscado por moradores de Fortaleza. E tem grande relevância, ao passo que lança luz em outras áreas da cidade que carecem ainda mais de... Então, ele nos traz esse tipo de, né, de, digamos assim, de caracterização e melhoria na cidade. Obrigada.